MÚSICA 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 E até me fico triste Saber que a viola existe Pergunta a sua dor Pensado e a sonha dor Eu resolvi ser amada A viola está carada Por falta do cantador Se a morte deixa uma falha Embora nele para o céu Embora nele para o peixe Eu confero a viola e a metade Desprevindo a cortada Na terra por noite A viola está carada Por falta do cantador De noite eu não fico quieto Porque eu escuto uma voz Entre os poetas heróis A viola não é o Francisco Neto Que deixou o voto invierno Lá no céu que carinhou Na mesa que comportou A pistola caracada A viola está carada Por falta do cantador Se a morte com os esquemas Para nos tirar destes climas Foi ela que a memoria Enquanto cantava o cantador Nunca mais canta o poemas Desde o nosso interior E nem canção de amor Poema nem maquillada Mas a viola está carada Para na falta do cantador Onde a viola está carada Na falta do cantador Onde a viola está carada A CIDADE NO BRASIL 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 Ocultamos a vida e o meu país E a minha vida é o amor Só me desce, não me desce Mas a gente não se esquece E não deixe o povo me ver feliz Eu vou sempre preparado a ser feliz E se o filho não me organizar Quando o mundo se faz no portão Na presença e na casa religiosa Tem que ter que pagar o dinheiro Mas não tem que fazer isso O Brasil que já vive em pé de guerra Só por causa da grande violência O governo negando a assistência Para todo o que está no pé da serra O político só vem na nossa terra Quando é próxima época de eleição É um jeito que o povo dizer não Não votar em sujeito aventureiro Tem dinheiro que adota o caroteiro Mas não tem mais fazer transposição Mas destino o portado que dizem no seu peito Portado só tem água no seu corpo Portado só tem água No seu barco já não tem mais sorriso Mas o papo não presta é para isso Porque a voz é que sim Então a casa liga no seu corpo Que dizem no seu peito O que está no seu corpo E nem menos de sua bobia O que está no seu corpo Mas não tem mais pra fazer transposição O cabono devido a trabalhar Com uma palma da mão bastante massa Sem recurso Tocando a própria roça Muita gente não vem no seu lugar Eu convido a rugul fazer do legal Para o que dizem na produção A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL